E aí 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 Mano, cadê, velho? Cadê o cara? Que que aconteceu, mano? Mano, vocês não podem ficar separados não, velho, na moral Eu vi algum cara, mano, eu tenho certeza um cara com máscara, mano pegou certinho no meu vídeo, velho Mano, mentira, velho, na moral Vamos aí, mano, ninguém se separa, na moral, velho Cadê o Cris? Cris! Cris! Cadê aqui? Aonde, mano? O que que aconteceu, Cris? Como assim? Alguém te pegando, velho? Onde você tava, mano? Tá de boa, Cris? Só sei que eu acordei aqui Mas alguém te bateu, mano? Tipo, me pegou... Deixa eu falar, mano Eu tenho um cara, um cara, assim que você gritou Um cara mascarado ali, mano Com uma máscara Mano, para Tá zoando Juro por tudo, mano Eu só senti uma loucinha, muito porcão, mano Mas vocês viram aqui embaixo, cara Você tá bom? Vamos lá, não Você tá bom? Você tá bom? Mas vocês viram aqui embaixo? Sim, mano, aqui embaixo, um cara com a máscara, mano Como assim que brinca a máscara, velho? Galera, a gente já veio nesse lugar aqui, mas nunca encontrou ninguém, mano A gente já veio nesse lugar aqui, mas nunca encontrou ninguém, mano A gente já veio nesse lugar aqui, mas nunca encontrou ninguém, mano A gente tá à esquerda, velho Sim, mano Esses planos aqui não estão aqui na última vez, né? Não, mano, tem muita roupa no chão ultimamente aqui, mano Lá em cima também, mano Mano, tem alguma coisa aqui, velho Tem alguma coisa aqui, mano Caralho, que droga é essa, velho Ô, Ítalo, chega aí, mano Mano, matura de panco, velho Olha isso aqui, velho Mano, que merda é essa? Olha o tanto de roupa que tem aqui, velho Meu Deus do céu Que merda é essa, mano Ô, Chris, você viu isso aqui? O quê? Olha o seguinte Mano, aqui tá zoado, mano Tá muito, velho Tá muito zoado, velho Tá muito zoado, velho Mano, tá dando medo, velho Abaixo o réu, aqui é o céu Que? Abaixo o réu, aqui é o céu Mas réu não, hein? É Abaixo Será que tem mais alguma coisa mais pra baixo, mano? Mano, deve ter algum cara de novo Que merda é essa? Que? Cara? Que cara, mano Ô, Ítalo, calma, mano Não corre assim não, velho Vem, sopa, vem Ô, mano, caraca Tem um cara aqui e a gente não sabe quem é esse cara, velho Mano, não corre assim não, louco Vamo lá em cima Ele foi lá pra cima Ele passou pra onde? Vem aqui, Cris, Matheus, hein? Vamo, vamo, vamo Não vamo se separar não, mano Vamo, vamo ficar juntos, mano Vamo ficar separando Mano, esse pelo Você escutou voz? Olha, mano Vamo lá, escutou Shhh Caraca, mano, tô com medo, velho Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, que susto, velho Vem lá de cima, mano Vamo lá Que merda, velho Mano, galera, tem um cara aqui, mano Que bosta, mano Ô, eu vi, mano E parece que ele tava com uma puta faca na mão dele, velho Mano, vamo embora, velho É que eu falei rápido, mano Vamo embora, velho Mano, tá muito sinistro, mano Mano, o cara tá com uma faca, velho Basta ontem, agora a gente... Não, o cara tá... Maluco com uma faca O cara tá com uma faca Tirando, né Um cara sozinho, beleza A gente vai, mas tipo O cara com uma faca Mascarado ainda É muito perigoso, velho Mano Se for alguma coisa em relação a dar, mano Quatro ou cinco, não vai adiantar nada Se quer força, hein Não, mano Você viu aqui do dia Ah, mas só bem, só bem Mano, na moral, velho Esse bagulho de ele ficar indo muito na frente, velho Vai dar ruim de novo Não aprende Não aprende, mano Não aprende Na moral Não aprende Depois fica perdido aí, não sabe por quê Então, vai com calma Que da última vez você se põe O que é esse cara, mano? Mano, você falou que ele tava com uma faca, tipo Na moral Espera aí, a gente vai ter que voltar essa barra Onde a gente vai dormir? Lá em cima, melhor Lá em cima, no mesmo lugar E a gente virado pra uma porta Vamos lá em cima, então Melhor Virado pra saída Porque se der merda A gente já sai esse fogo Vou, vou, vou na frente Pô, Fih Andem mais separado, mano Tá todo mundo... Mais separado? Você tá louco, Fih? Não, mano Mas tá indo muito longe, velho Quase... Quase fui pego Eu só acho que eu dei a volta O cara não tá Mano, tá muito diferente aqui, galera Tem coisa muito estranha aqui, velho Olha Olha, mano Tem mais roupa aqui, velho Mano, tem mais roupa aqui Mais roupa? Mais, ó Mais uma Mano, esse lugar tá cheio de roupa, velho Galera, tem muita roupa espalhada, velho A gente não sabe de quem é Mano, que merda é essa aqui? Olha aqui, olha aqui Que merda é essa aqui? Oh, 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 chega aí, chega aí. Que coisa dentro, mano? Que merda é essa? Foi, Léo. Solta, solta. O que é isso, mano? Mano, que droga é essa? Esse lugar tá... Esse lugar tá ficando cada vez mais bizarro, galera. Na moral. Esse lugar tá ficando cada vez mais bizarro. É, que merda. Enfim, galera. Mano, acho que não é... A gente vai montar essa aqui no próximo vídeo. Que droga é essa, velho? Olha isso, um elefante. Mano, é um elefante, mano. Tinha criança aqui, eu acho, mano. A gente tá fazendo a varredura do local antes, mano. Mano, olha aqui, olha, olha, olha. Tem uma casinha. Tem uma casinha, velho. Calma, gente. Calma, olha aqui. Tem uma casinha? Olha aqui. Mais um elefante. Mano, o que é isso? Não, olha, tá escrito ainda, olha aqui, ó. Família, mano. Família. Isso tá fresco? Mano, tá recente isso aqui. A gente veio aqui um tempo atrás, não tinha isso aqui. É uma janela, né? E fecharam, mano. Mano, que bizarro. Mano, o que foi? Olha o que você vai falar. O que foi? Você viu alguém aí? O que foi, Amanda? Mentira. Olhando a gente junto. Tá tirando de novo, mano. Tá ele e esse outro cara, mano. Mano, 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 mano. Eu escutei o que passa aqui, eu escutei o que passa aqui. Calma, calma, calma. Mano, fica aqui na janela e eu tomo a porta, velho. Que alto, mano. Mano, cuidado com a teia de aranha aí, Matheus. Mano, que droga, velho. Vamos então preparar, hoje a gente vai montar pra cá. Lá, mano. Não, aqui não. Aqui não, é muito ruim. Eu acho que ele não é muito ruim. Vamos aí, mano, vamos aí. Galera, o bagulho tá assim, isso aqui, velho. O bagulho tá insano, velho. Na moral. Mano, tem uns desenhos muito bizarros aqui, velho. Você não tem ideia. É muito... Mano, a gente vai dar um corte aqui do mundo pra gente começar a armar a barraca. Pra gente achar o mundo das mãos, isso vai ser rápido. Tem vários nomes, tem várias coisas aqui, velho. Tá insano, mano. Enfim, galera, a gente vai armar a barraca. A barraca aqui a gente já volta, mano. Na moral, tamo junto. Galera. Olha a barraca, você tá olhando aí no mato? Tava vendo se tinha alguma coisa. Que barulho é esse? A barraca ficou boa. Dá uma barraca. Que que foi, mano? Escutou alguma coisa? Olha isso. Olha lá, lá em cima. Olha a cor dessa lua, velho. Mano, a lua tá iluminando muito ali, velho. Mano, olha a cor dessa lua aqui. Na moral. É vermelho. Tá, mano, tá cabulosa, velho. Mano. Já deve tá se cagando, Gilão. Mano. O que que foi? Desce todo mundo. Ninguém faz barulho. Meu velho, meu velho. Desce, 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 desce. E agora? Do lado da nossa barraca, velho. Moleco, calma. E agora? Mano, que droga, velho. E agora o que a gente vai fazer? Eita, meu velho. Mano, a barraca ferrou, velho. Mano, tô com medo, velho. Deu muito ruim. Ah, mano, tá bem cego, mano. Ah, ferrou, velho. Mano, vambora, velho. Vambora. Mano, tá bem cego. Amém. Amém.